Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar, que você vai ver na edição de hoje. Um acidente entre as cidades de Governador Valadares e Periquito. BR-381 fica com trânsito lento. A vítima é um idoso, gente, de 71 anos que perdeu a vida. Ele estava na motocicleta. A Polícia Civil prende integrantes de uma quadrilha que realizava saques de auxílio emergencial usando documentos falsos. Donos de loterias de Governador Valadares chamaram a polícia. A fiscalização do PROCON de Teoflotone nos postos de combustíveis da cidade. Essas e outras notícias você acompanha agora, a partir de agora, no MG Record, na TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Tchau, tchau.